Alô teste, teste Salve galera Seja bem vindo a mais um vídeo E para quem não me conhece Eu sou o KB E o vídeo de hoje Como eu lancei a enquete lá no Insta Vocês pediram para eu trazer Tutorial de pele De anime Então é isso que eu vou trazer Eu espero que Vocês se inscrevam no canal se você gostar Eu vou passar dicas sobre Esse personagem que é o Jack Stripado Então não vai ser Um tutorial de pele Que serve para todos os animes Mas As técnicas servem E logo menos Eu vou trazer tutorial de Dragon Ball E de Naruto E Para quem gosta E tipo para começar Como vocês viram Tipo assim Eu fui poucas pessoas Eu sei Porque o vídeo é muito longo Tipo assim Um vídeo de duas horas Que eu postei Semana passada De De Real Time Tá ligado? Do Jack Stripado Muita gente veio me falar no Insta Meus amigos também Falou Nossa mano Sem o A Speed Dá para ver que sua pintura É muito devagar Porque tipo Muito, muito devagar mesmo Vou até botar um trecho aqui Sem acelerar Para vocês verem E essa É a base Da Da Minha Pintura Que foi Muito Muita dica Que eu peguei Do próprio A.S. Anderson Que foi um dos Tipo assim Dos principais Que Eu vi a pintura Ele passa várias dicas Mas ele nunca deu Tanto tutorial de pele assim Que eu vi Aí Eu fui pegando dicas Só de ver Tá ligado? E eu acho a pintura dele Muito braba Que é aquela pintura Que ele mesmo fala Às vezes Que é a pintura Que você não dá nada por ela Quando ela começa Quando eu começo a pintar O povo fala Nossa mano Tipo assim Mó zoado Mas depois que vai Recebendo Camada Camada e camada Vai formando A pintura Isso eu acho muito brabo Pra quem quer saber As cores que eu usei Pra fazer as partes escuras Foi cinza claro O marrom O marrom escuro O rosa E o famoso Tom de pele Mas o rosa claro E a parte mais clara Eu usei Cinza claro O rosa O rosa O rosa claro E Branco Em algumas partes Eu usei um areia Mas Poucas partes Tipo Pra mim fazer um tutorial Eu teria que fazer um vídeo só pra isso Porque A base da minha pintura É só isso Tipo assim Vocês vão achar Nossa mano Você não falou nada De tutorial Mas a base da minha pintura É só isso Eu só Você tem que ter paciência Lógico Porque a paciência É a base de uma pintura boa E você fazer camadas Que nem Dá pra ver aí Que eu começo Primeiro eu passo o cinza Foi mal Eu esqueci de falar Mas É Eu passei o marrom Antes do cinza E Por causa que Aí a sombra tava mais concentrada Então a ordem Em vez de ser cinza Marrom Rosa Foi Marrom Cinza E marrom de novo É Agora eu volto bem clarinho Devagarzinho Pra tentar preencher O máximo possível Porque que nem eu sempre Falo pros meus amigos Que pedem ajuda na pintura A pintura Ela Ela vai ser boa Quando a primeira camada É boa As outras Não precisa ser tão boa E tão detalhada Mas pelo menos a primeira Porque a primeira é a base De tudo né Ela sim precisa ser boa Tipo Aí eu começo bem devagarzinho Tentando cobrir todos os buracos E lembrando que minha folha Ela é texturizada Então é mais difícil ainda E Falando em folha texturizada Eu Acabei de Acabou de chegar uma folha Lisa 180 gramas Então Logo menos eu vou tá Dando um review nela também Que Ela é a mesma folha dessa texturizada Mas só que ela é lisa Aí eu falei que Talvez a lisa Poderia ser melhor Então eu vou testar ela Pra falar pra vocês A verdadeira Se ela é boa ou não Aí voltando né Que eu já me perdi já Eu começo a falar e me perco Que tipo Eu começo né Passando cinza bem clarinho Aí depois eu já venho Com marrom Mais claro ainda E eu tava usando Nessa Nessa pintura Eu usei o Supermina De base Depois Faber Castell E um pouquinho de Tris Eu gosto de Colocar primeiro Uma Uma camada de Supermina Por que? Eu não tenho cinza Da Faber Mas isso não é tudo Porque Eu gosto O lápis é macio Então Se eu colocar um lápis Que é Tipo duro Que é o da Faber Castell Ecolapes Que eu nem preciso falar Que esse lápis é duro Todo mundo sabe Ele O Faber Vai mesclar muito bem Por cima Então Se eu Tivesse dado um zoom Na hora que eu Terminei de passar o marrom Vocês iam ver que a cor Já tava Praticamente liso Tava lisinho Mas o diferente É que não tava com a cor Que eu precisava Aí eu precisava passar O rosa Que é Rosa escuro Ou rosa normal Pra quem quiser chamar E depois o rosa claro Que é a cor da pele Como Pra mesclar tudinho Tô ligado Pra quem gostar Desse Desse tipo de vídeo Sei lá De tutorial de pele Quem gosta da minha coloração Você deixa aqui nos comentários Ou me manda lá no Insta Que eu tô pensando em trazer Alguns desenhos só pra isso Tipo Pegar um desenho do Goku Que eu tô pensando muito Em trazer o Goku Aí eu quero trazer ele E eu vou dar um tutorial de pele Tentar passar o mais fácil possível Sem usar tantas colorações Porque não é todo mundo Que tem tanta caixa de lápis Aí eu vou trazer a pele do Goku Com três lápis só diferentes Provavelmente eu vou usar O marrom O rosa claro E dependendo da transformação do Goku Eu vou usar o rosa escuro Ou o ocre Ou então O marrom claro Tá ligado? Eu quero trazer isso Sei lá Pele do Goku Com três cores só Que é pra ajudar vocês mesmo E Pra essa pele do Jack Eu posso até trazer Também Um Ensinando a colorir ele todo Mas pra isso Eu teria que fazer outro desenho dele Saca? Então É só vocês pedirem mesmo Aí eu trago Voltando Pra minha explicação Depois que eu passei todas as camadas Eu finalizei a sombra Depois que eu finalizo a sombra Eu já passo pra pele Com a cor normal Isso eu já lanço o cinza O rosa claro E depois o rosa O rosa sempre vai ser Eu acho que pra todas as peles Que você for fazer O rosa claro Que é O que Todo mundo se chamava De tom de pele Que é rosa tom de pele Mas O nome dele é rosa claro Ele é só pra mesclar Obviamente Que ele é a cor base Mas ele Geralmente ele é feito só pra mesclar Se você quiser fazer uma pintura mais Com degradê Porque você lança várias cores E você fala assim Agora pra mesclar Joga um rosa claro E fica bom Geralmente É bom lançar um Um branco Nas partes que Tem Um ponto de luz mais forte E você não quer Deixar A pintura toda Chapada Eu faço isso Eu fiz isso né Na pintura do nariz Eu vou até Colocar essa parte Um pouco mais lento Eu passei As cores em volta E sempre no meio do nariz Tem um ponto de luz Porque o nariz Ele é A parte que tá em ressalto Talvez E se a luz Estiver vindo de frente A luz sempre vai estar batendo No meio do nariz Aí eu coloquei Passei um lápis branco Pra deixar mais claro Talvez não ia precisar Mas é porque Minha folha é muito texturizada Aí se eu não fizesse isso Ia ficar parecendo que Foi preguiça minha De não finalizar a pintura Então minhas dicas são Primeiro Use camadas É... Não importa o desenho Que você for fazer A camada Sempre vai deixar Seu desenho Num... Num nível bem mais alto E é uma coisa Que eu ouvi muito De... Um professor Meu Que eu tava tendo aula De... É... Nem faz sentido eu falar dessa aula Mas eu nem vou falar também Só vou falar o que ele dizia Que é... O que diferencia Um bom desenhista Do mau desenhista São os detalhes Então... Foca nos detalhes Pra você... Tecer o diferencial Na hora da pintura Segundo Utilize vários lápis Mano Se você tem muitos lápis Sei lá... Faber, Super Mina É... É... Super Soft Tenta usar todos Porque a gente tem uma mania de... É... Não querer usar todos os lápis E tipo... Faz muito sentido você usar todos Quando você... Pra fazer uma pintura mais... Cheia de... Cores Mais vivas Tá ligado? Três... Paciência Muita... Muita paciência Pra fazer uma coloração boa E tipo... Se você não grava vídeo Se você não faz por encomenda Você faz por hobby Talvez... Ou... Pra... Passar o tempo Você tem tempo de sobra Pra... Sei lá... Fazer uma pintura... Sem pressa, tá ligado? Você pode... Demorar o tempo que você quiser Porque geralmente Quando você tem um comentário Eu assisto muito Esses canais de desenho Eu assisto muito Jovem Desenhista E ele mesmo Falou... Falou um vídeo Que eu achei muito interessante Que ele sempre Quando ele lança um vídeo novo Ele posta lá no Insta E fala assim Gente, quem for desenhar O mesmo personagem É... Me marca que eu vou repostar E eu fico observando Que ele lançou o vídeo Tem uma hora, mano Uma hora de vídeo E já tem gente Marcando ele, velho E não... Eu fico falando Mano, isso é surreal E tipo assim Não fica uma coloração Ruim Mas você sabe Que se o cara tivesse Dedicado Falar assim... Ah não, velho Não precisa de pressa Ele tinha feito uma coloração Insana Mas é só pra ser repostado Ou pro jovem ver Ele faz em uma hora Uma coloração Tipo assim... Na pressa E... Sei lá... Não faz nenhum sentido E que nem eu tava falando Lá no Insta também Que eu gosto de mandar muita coisa no Insta Porque lá é bem mais rápido Então quem não... Não segue Quer... Interagir lá Já segue aí Tá aqui na descrição Eu falei assim A importância de você mudar a sua referência Eu vou falar disso no próximo vídeo Mas eu só quero dar um... Um exemplozinho Pra você já ficar por dentro do que eu vou falar Que tipo... Se... Você não precisa seguir totalmente a referência Faz o desenho do jeito que você acha da hora Tá ligado? E... Tenta... Colocar umas... Coisas... Que é a sua cara no seu desenho Seu desenho eu falo assim Não mano... Que nem eu consigo muito bem Pegar um desenho do A.S. Anderson Sem... Saber que foi ele E eu falo assim Mano esse desenho que é do A.S. Porque você vê que... É a cara dele aquele desenho E é só isso mesmo que eu tinha pra falar Eu acho que deu pra... Pra você pegar bem Não foi bem um tutorial Eu... Achei que seria um tutorial Mas... Sei lá... Eu preciso... De fazer um vídeo só pra isso Então já lance aí Se você gostou da ideia de... Fazer o personagem com três cores só de lápis Já deixa aqui na descrição Ou então manda lá no Insto Que lá eu também converso com geral É... Deixa o seu like se você gostou desse vídeo Pra ajudar a gente Compartilha o canal aí E esse vídeo também Porque eu tô... Sei lá... Postando vídeo toda semana agora Porque eu tava vacilando E agora eu tô tentando voltar E eu quero pegar 400 inscritos Então ajuda nós aí É... O link dos canais parceiros Tá aqui na descrição O Yuta sempre tá com a gente Tipo assim O Yuta é... Meu parceiro demais E ele também tá tentando voltar Então... Já vai lá no canal dele As artes dele são demais Tipo... Vai lá pra dar um incentivo pra ele E fala que veio pelo KB E... É isso... Se você viu até aqui Comenta aí... Tesouro Solo Só pra... Pra me ver quem chegou até o final E é isso... Até a próxima... E fui... Tchau...